Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bom, no vídeo de hoje eu venho com essa tag aqui incrível, né? Pra trazer pra vocês aqui um perfume que lembra. O nome da tag é essa, tá? E eu fui marcado por quem? Pela minha amiga linda, a Jaque, né? Do canal Jaqueline Frey. Os links estão no site aqui na descrição do vídeo, tá ok? E, bom gente, espero que vocês curtam o vídeo, né? Antes de mais nada, deixe aquele like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo pra ter sempre novidade. Então bora lá pro vídeo. Bom, gente, lembrando, né? Se alguém tiver me marcado em alguma tag, caso eu não tenha respondido, não é porque eu não quis não, tá ok? Talvez é porque eu não tenha visto. Eu tinha visto que algumas pessoas tinham me marcado, só quentei pra ver e não achei, entendeu? Então é só deixar aqui que eu respondo a tag maravilhosa, que eu adoro uma tag, vocês sabem disso. Então fique tranquilo, tá gente? Gente, que algumas... e também vai ter mais vídeos aí de algumas pessoas que pediram algumas coisas aí. Eu tiro o print de tudo que vocês me pedem e ao longo do tempo eu vou liberando, ok? E tem algumas pessoas que eu não consigo responder porque quando eu clico pra poder responder, some, gente. Vai pra além, né? A mensagem não aparece. Agora não sei se foi deletada, não sei o que aconteceu, mas comenta de novo que eu respondo, tá ok? Não fique se teatro que eu respondo todo mundo. Bom, então bora lá, né? Vamos começar com as primeiras perguntas, gente, que tem assim, ó. São muitos perfumes que eu separei e que você sabe que eu não me contente só com um, né? Pois é, enfim. A primeira pergunta. Um perfume que te lembra sua infância? Na verdade, sinceramente, eu não sei dizer. Mas eu gosto muito de aquelas colunazinhas de bebê, sabe? E também aqueles da Giovanna Baby, gente. Eu adorava aqueles peixeirinhos. Só que eu não era muito, assim, voltada pra esse mundo do perfumício. Dois. Um perfume que te lembra sua fase pegador ou pegadora aí, né? Um perfume que eu usava muito, né? E já me acabei. Foi esse aqui, o Portinari. Muitas histórias aí, né? Que eu não vou nem dizer aqui agora. Mas tá aí, ó. Portinari. Muito sedutor, muito delícia e... É divino, gente. Bem pegador. E um outro também, gente, que sobretudo necessidade pra essa fase aí pegador. Esse aqui, ó. O Obsession de Calvin Klein. Você sabe que é um dos meus perfumes, assim, favoritos. Bem assistante, bem afrodisíaco, bem sexy. Tá aí, ó. Falo super bem desse perfume, tá ok? E sim, bem pegador aí. Todos, todos. Um perfume que te lembra a casa de sua avó. Um perfume que lembra a casa da vovó, né? Bom, a minha avó, gente, não usa aqueles perfumes mais antiguinhos, assim, não, sabe? Pelo menos, não que eu saiba. Mas ela usava muito esse aqui, ó. O Adriano, que eu listei o Black. Eu ia lá demais e catava esse perfume dela. Sempre que eu ia lá, eu usava, adorava esse cheirinho. Eu nem tinha perfume, gente. Tanto que um dos meus primeiros perfumes nacionais foi esse. Foram os outros que eu já mostrei. Mas esse aqui foi uma das minhas primeiras aquisições aí na coleção. Que eu nem tinha coleção ainda. Quem sabe da história já viu o vídeo, né? Um perfume aí pra vida. Tá aí. Isso aí me lembra a casa da minha avó. Na 4. Um perfume que lembra cheiros estranhos e você usa mesmo assim. Bom, gente. Perfume que lembra cheiros estranhos pra mim. Esse que eu já falei pra vocês aqui no canal. Que esse daqui é o Cher Tiffany. Já falei que ele tem a saída aí de Clementina. Que lembra aí uma coisinha meio de plástico, né? Meio de plástico derretido. É estranho. É, mas assim eu uso porque eu gosto. Ele é uma coisa assim reconfortante, fresca. Ele gruda bem legal na minha pele, tá ok? Vai na vibe do Let's Blue. Só que bem assim, diferentão. Um outro diferente aí, gente. Que, tipo assim, ele tem um cheiro que, ó. Tão confortante. Tão assim, único. Digamos assim. Só que quando borrifa ele, ele demora e tem uma evolução, sabe? Ele vai tendo uma evolução assim, bem assim, devagar. E ele gruda, gente. Gruda demais na pele. Ele fica muito diferente. Fica muito assim, estranho. Ele é um perfume assim, meio amargo, digamos assim. Eu já falei pra vocês. Já tem resenha dele no canal com outros perfumes aí. E muita gente não gosta desse cheirinho. Porque fica um cheiro assim... Diferente no ar. Né? Então se vocês querem saber mais detalhes aí. Tá no vídeo aí. Mas pra frente eu vou até usar ele de novo. Pra eu poder saber e falar mais pra vocês. Tá? Ele é estranho, mas eu gosto de usar ele assim. Ficou no fundo dele. Um outro estranho também é esse daqui, né? O Delice de Cartier ou de Frutier. Já tem resenha aqui no canal, né? De perfume caro que não vale o preço. Então se vocês querem saber, tá lá no canal. Cinco. É um perfume que quando você sente, dá vontade de comer. Aqueles perfumes bem gostativos, né? Primeiramente... Gneralinha Cuide-se Bem. Esse que é o Delice de Life. Já tem resenha no canal, né? Um cheirinho cremoso. Ai. Que perfeição. E já tem resenha no canal. Mas que merda, né? Palhaçada esse barulho. O outro é esse aqui, né? Favorito da minha vida aí. Que é o Egeo Choque. O tradicional, né? O mais antiguinho. Muito cremoso, gente. Um cheirinho tão napolitano. Sorvete napolitano. Bem gostativo. Sempre que eu uso, recebo elogios. Esse aqui gruda uma vida na sua pele. Um outro também, não muito menos importante. Dá vontade de comer esse aqui, ó. My Garden. Da New Brand. Ai. Um cheirinho de alcaçuz aí. Bem assim... Azucarado. Que perfeição. Vai na vibe do Luna. Da Nina Risse. Seis. Um perfume que lembra aí... Gogoboy. Dançarina de boate. Separei dois. Um pra Gogoboy. Um pra dançarina de boate. Um bem aí, Gogoboy mesmo. Esse aqui é o Club de Nuit Intense. Da Armaf. Já tem resenha no canal de perfume caro que não vale o preço. Tá? Quem não viu, tá aí o link na descrição. Se não tiver, tá no canal. Tá? Tá aí, ó. Mas esse perfume aqui, gente, é perfeito. Ele gruda uma vida na sua pele. É coisa de louco. Esse aqui é um hude, sabe? Meia doce. Cabe só com doce. Meia adulto. Bem diferentão de tudo aí que eu já senti, gente. Ele é bem assim, mundano mesmo. Bem Gogoboy. Tá? Aquele bem carnal mesmo. Bem assim, sexy. Agora um assim, bem dançarina de boate. Que a minha tia e meu tio falaram assim que é perfume de puta, sabe? É esse daqui, ó. Maravilhoso. O cabaret, né? Do Jean Paul Gaultier. Né? Ai, meu Deus. Que perfeição. Amo demais essa joia aqui, ó. É um vício, gente. Viciante. Ai, pena que é uma edição limitada. Mas ainda vende, né? Óbvio. Então corre e sente esse perfume na loja. Se vocês gostarem, gente, pega, tá? Porque ninguém vai se arrepender. Se gruda uma vida também. Projeta muito, ele é muito gostoso, gente. Nossa, quem fala que esse perfume aqui é ruim é porque é retardado, tá? Não sabe, não conhece. Ai, não... Ai, tão bem trabalhado. Nossa, que perfeição, tá? Que perfeição. Amo demais. Sete. Um perfume com cheiro da riqueza. Ai, não poderia ser outro. Tem vários, né, gente? Eu vou até trazer um perfume aí baratinho com cheiro da riqueza. Em breve. Mais um perfume aí com cheiro da riqueza que eu amo. É esse daqui, ó. Live in Love, do Oscar de La Renta. Tá no meu canal aí desde o começo. Que eu já mostro pra vocês. Tão arrequentado. Um cheirinho verde. Tão limpo. E ele gruda na minha pele, tá, gente? Projeta aí a todo momento. Deixa uma aura em sua volta aí, ó. Muito chique. Muito, muito, muito chique mesmo. Coisa de louco esse perfume, tá? E eu sempre falo as notas pra vocês aqui. O desempenho dele na minha pele. Tá aí no canal. Um perfume que quando você sente, te faz viajar em pensamento. Primeiramente, um deles, como você já sabe, é esse aqui, né? O Versace. Esse aqui é o Versace Cristal Noirada. A Versace. Esse perfume aqui também é único, tá? Um cheiro tão sofisticado. Me faz viajar aí, ó. Há décadas, gente. Eu era bem, bem mais novo, sabe? E na minha adolescência aí, ó. Não tava nem no ensino médio, hein? Que eu já contei pra vocês a história por trás, né? Tá aí, ó. Me faz viajar, tá? Não tem... Um outro também é esse daqui. Que me faz viajar também. Porque esse daqui eu consegui na viagem que eu fiz. Que eu já falei pra vocês. Nossa, tem muito cheiro da viagem. Me recorda muitas coisas boas. Tá aí, ó. É... O Vanilla Narcisse da Luz também. Nove. Um perfume que te lembra festa. Um perfume bem festeiro. Que eu acho, assim, tudo de bom. É esse daqui, né? Da J.Low. Que é o Glow After Dark. Um esfumado frutal. Entendeu? Uma salada de fruta aí, bem esfumada. Que perfeição. Bem boate aí. Bem festeiro. Muito, muito bom mesmo. E dez. Esse é um perfume que te lembra sorte. Não poderia ficar de fora o meu favorito da vida, como vocês já sabem. O Lanouie Dresol. O caminho pra todos. Esse perfume importado aí, a paixão. Tá, lógico que existia paixão bem antes desse. Mas esse daqui despertou um algo, assim, tão prazeroso, sabe? Que faz explorar novos caminhos olfativos. Esse daí, sabe? Que me traz sorte. Muitas coisas boas também já aconteceu. Usando e tá aí, ó. Perfeição, né? Que perfeição. Lindo demais. Bom, gente. Então é isso, né? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo pra ter sempre novidade. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.